Nesta aula, eu vou falar sobre escalas de distâncias extragalácticas. Não existe uma, ao longo da história de astronomia, não existiu uma única forma de medir distâncias, tanto de estrelas quanto de galáxias. Se desenvolveu vários métodos e muitos desses métodos eram baseados em métodos anteriores. Então, nós vamos ver rapidamente como é que se deu esse processo e quais são os principais métodos e as principais etapas envolvidas nesse processo. O método básico da escala de distância, mesmo escala de distância extragaláctica, é a paralaxe trigonométrica. Não que a gente possa medir distâncias de galáxias usando a paralaxe trigonométrica. Não. Então, seria totalmente impossível, tecnicamente, fazer uma paralaxe trigonométrica de Andrômeda ou de galáxias mais distantes. No entanto, este é o primeiro método, o método básico e o método calibrador dos outros métodos. Portanto, é importante entender como é que esse método da paralaxe trigonométrica funciona. E ele funciona basicamente tomando a Terra como um observatório de uma certa estrela a uma certa distância D. A Terra, num dado momento, se encontra aqui, você fotografa essa estrela e a sua imagem está projetada no plano de fundo, junto com as estrelas mais distantes, numa certa posição. Seis meses depois, a Terra está em oposição, do outro lado do Sol. Você fotografa novamente esta mesma estrela e ela se deslocou na fotografia. Porque a projeção dela agora é diferente, a perspectiva é um pouco diferente. Formando, então, um ângulo alfa, que nós chamamos de paralaxe trigonométrico. E quando este ângulo alfa é de um segundo de arco, nós dizemos que a estrela está a um parsec. Parsec significa paralaxe de um segundo de arco. Esta é a definição do parsec. Então, esta é a forma primária de se medir a distância de uma estrela. Bom, houve uma descoberta muito importante feita por uma astrônoma, uma mulher astrônoma chamada Henrietta Lewitt, de que certo tipo de estrela variável, chamada de Cepheida, tem períodos pulsantes que estão relacionados com a luminosidade da estrela. Quanto maior a luminosidade, mais longo o período pulsante. A Henrietta Lewitt, então, descobriu que uma estrela, pulsante, pode aumentar e diminuir de brilho, e o período entre um pico e outro, o tempo que leva de um pico a outro, ou de um mínimo a outro, nós chamamos de período. Período de pulsação. Aqui temos um período curto, de cerca de dois dias. A cada dois dias você tem um máximo. A descoberta, então, depois de um árduo trabalho, como vocês podem ver aqui, toda uma equipe da Universidade de Harvard trabalhando nesta empreitada, e aqui na parede até vocês podem ver o diagrama de uma Cepheida pulsando, mostrou, então, que ao observar muito bem certas Cepheidas, você pode caracterizar muito bem o período dela. Esta aqui é a chamada curva de luz, e o período é a distância entre um mínimo e outro, ou entre o máximo e outro. E a descoberta da Miss Hilliard é de que a magnitude absoluta, a luminosidade, está relacionada com o logaritmo do período. Essa descoberta foi uma descoberta de uma enorme importância para a história da astronomia. Foi com essa descoberta que se descobriu as galáxias, com esse método que se descobriu que existem galáxias, e que as galáxias se afastam de nós com velocidade proporcional à sua distância. Portanto, foi um método fundamental para a astronomia extragaláctica e a cosmologia. Aqui nós temos uma correlação, um gráfico mais moderno, desta correlação, onde nós temos aqui as Cepheidas, e depois descobriu-se que no ramo horizontal estão as estrelas de denominação diferente, que são as R e R e Lira. Aqui nós temos uma outra forma de mostrar, conceitualmente, essas duas populações. Estrelas Cepheidas são uma classe, estrela R e R e Lira são outra classe. E as Cepheidas, elas têm uma relação que diz que a magnitude absoluta no filtro V, isto é, a luminosidade da estrela, está relacionada com o período medido em dias por esta fórmula aqui. Bom, a primeira Cepheida, a Cepheida mais próxima de nós, que foi uma das primeiras Cepheidas descobertas, ela pode ter a sua paralaxe trigonométrica medida. E, portanto, a gente passou a saber qual é exatamente a distância dela. E, a partir daí, esse método pode ser usado para determinar todas as outras Cepheidas em termos de distância. Podemos medir a distância de cada uma delas. Por quê? Porque, uma vez calibrado o método, eu posso medir a magnitude aparente de uma Cepheida, o fluxo medido, o período, e com o período, eu sei qual é a magnitude absoluta, a luminosidade. Sabendo o fluxo aparente, a magnitude aparente, e a magnitude absoluta, a luminosidade, eu sei qual é a distância. Está certo? Por uma relação muito simples, eu sei medir a distância, se eu posso saber a magnitude absoluta e a magnitude aparente, medindo a magnitude aparente. E a magnitude absoluta eu obtenho da relação período-luminosidade, através daquela fórmula que eu acabei de apresentar. Mas, em 1920, ainda se pensava que Andrômeda e as outras nebulosas espirais fossem parte da Via Láctea. Não se sabia que existiam galáxias como a Via Láctea. Imaginava-se, ainda em 1920, que todo o universo estivesse dentro da Via Láctea. Inclusive, houve um grande debate entre o Harlow Shapley e o Heber Curtis sobre a natureza das nebulosas espirais e o tamanho do universo. O Shapley, que havia determinado a forma da Via Láctea e a distância, o tamanho da Via Láctea, distância do seu centro ao Sol, defendia que o universo era apenas a Via Láctea. E o Curtis defendia que nebulosas como Andrômeda, eram outras galáxias semelhantes à Via Láctea. Isto ainda em 1920. E no dia 26 de abril de 1920, foi feito um grande debate entre os dois no Museu do Smithsonian. Para vocês verem o quanto que isto é recente. Alguém pode se lembrar que, na verdade, a ideia de que as nebulosas espirais sejam ilhas no universo, assim como a Via Láctea, na verdade, não era uma ideia tão nova assim. O filósofo Immanuel Kant lançou essa ideia no século XVIII, muito antes. Mas essa ideia não sobreviveu. Por que não sobreviveu? porque não havia forma observacional de demonstrar essa ideia. E, portanto, ela não poderia ser verificada com o método científico. Vocês vejam que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Quem lançou a ideia do sistema heliocêntrico? Nós todos dizemos que foi Copérnico. que foi Copérnico. Na verdade, um filósofo grego chamado Aristarco de Samus propôs essa ideia no ano de 270 antes de Cristo. Então, essa ideia não é muito nova. E por que essa ideia de Aristarco de Samus não pegou, como diríamos nós? Porque não havia como demonstrá-la. Não havia como verificar, pelo método científico, que essa ideia estava correta. Somente quase dois séculos depois, quando Copérnico lançou essa ideia, aí sim, cientistas como Galileu, como Kepler, baseado nos medidas de Tico Brahe, conseguiram provar, pelo método científico, que esse modelo não só explicava melhor as observações do que o modelo anterior, mas ele estava correto, ele podia fazer previsões verificáveis. Da mesma maneira, a ideia do Immanuel Kant, ela essencialmente não teve uma comprovação científica. Então, em 1920, ainda existia essa dúvida entre os grandes cientistas, como Harlow Shapley, que argumentou, depois de ter descoberto, vamos dizer, a Via Láctea, foi ele que determinou a forma, o tamanho e a distância do centro da Via Láctea. Ele argumentava que todo o universo estava contido na Via Láctea. E aí surgiu Edwin Hubble. E o Edwin Hubble, então, passou a estudar com grande afinco a nebulosa de Andrômeda. E, como vocês podem ver aqui, no dia 6 de outubro de 1923, ele descobriu uma cefeida. Está aqui a fotografia dele, que ele tirou no telescópio do Mão Wilson, de 100 polegadas. E esta estrela, então, está localizada numa fotografia moderna, nesse retângulo aqui. E uma foto tirada com Hubble Space Telescope, o telescópio espacial, é esta estrela nesse círculo. Esta é a cefeida que o Hubble, então, identificou na nebulosa de Andrômeda. E conseguiu medir o seu período. Aqui está o gráfico que ele fez da magnitude em função do tempo. Então, determinou o período dessa estrela. Sabendo o período, usou a fórmula da relação período-magnitude absoluta, tendo a magnitude aparente, ele determinou a distância dessa estrela. E mostrou que a distância dessa estrela, e, portanto, a distância de Andrômeda, era muito maior do que a dimensão da Via Láctea. A dimensão da Via Láctea, nós sabemos hoje, é de cerca de 100 mil anos-luz. Andrômeda está a uma distância de 2 milhões de anos-luz. Portanto, é uma ilha totalmente separada da nossa. Então, esse trabalho, o Hubble publicou, na verdade, em 1924. Portanto, ficou provado que as nebulosas espirais são entidades extragalácticas. A partir daí, isto ficou demonstrado pelo método científico. Hoje, nós temos aqui uma relação da CEFEIDAS, da Grande Nuvem de Magalhães, a magnitude em função do período, e vocês vejam quão esta correlação, quanto que ela é boa. Esta excelente relação foi um instrumento muito importante para a história da astronomia. Mas vejam que ela não poderia existir, esse método da CEFEIDAS, se pelo menos uma das CEFEIDAS não tivesse sido calibrada com o método da paralaxe trigonométrica. Então, foi necessário fazer um degrau na escada com a paralaxe trigonométrica e, a partir daí, ter um segundo degrau para o método das CEFEIDAS. E depois foi necessário um terceiro degrau para ir a distâncias no universo tão grandes que as CEFEIDAS não podiam ser observadas. Porque as CEFEIDAS você pode observar até uma certa distância, depois disso o telescópio não detecta mais. Como é que você mede a distância além disso? Existem outros métodos. Existem outros métodos. Esta aqui mostra para vocês o quanto que a correlação entre a luminosidade em magnitudes e o período é boa para determinações recentes das CEFEIDAS da Via Láctea em amarelo e da Grande Nuvem de Magalhães em azul. O quanto que esta correlação é excelente. é sempre muito bom lembrar que as medidas do Rabo não foram perfeitas. Na verdade imaginava-se na época que existisse apenas uma categoria de estrelas CEFEIDAS quando na verdade existem dois tipos de estrelas CEFEIDAS. Uma que nós hoje chamamos de CEFEIDAS clássicas e um outro que nós chamamos de as estrelas W-vírgenes. Tipo 1 de CEFEIDAS e tipo 2 de CEFEIDAS. E o e a relação entre a luminosidade e o período é ligeiramente distinto. E o que caracteriza essas duas populações na verdade é a composição química das estrelas. A composição química faz com que surjam dois tipos diferentes. Isso causou na verdade uma confusão bastante grande que só foi resolvida por volta de 1952. Quando se descobriu que existem dois tipos de estrelas CEFEIDAS e que estão muito próximas aqui no diagrama HR. Nesse diagrama HR nós temos a sequência principal, o Sol está aqui, as CEFEIDAS clássicas estão aqui e as CEFEIDAS do tipo W-vírgenes estão aqui. Enquanto que as variáveis R e R-Lire, que foram as variáveis usadas pelo Chaplin para medir o tamanho da Via Láctea, para medir a distância dos glomerados globulares, foram as R e R-Lire que ele usou, e que não são, que são parentes das CEFEIDAS, mas não são iguais. Muito bem, hoje nós temos diversos métodos que podem ser usados para medir distâncias extragalácticas. O método fundamental, como eu já falei, é o método da paralaxia trigonométrica. E o método mais usado para medir distâncias de galáxias durante muito tempo foi o método das CEFEIDAS, com o qual pode-se chegar facilmente até uma distância de 10 megaparsec, isto é, 30 milhões de anos-luz de distância. Hoje, se consegue, com o telescópio espacial, chegar até além disso. Não muito além, mas consegue-se chegar além disso. Mas, é importante medir distâncias maiores do que isso. E para isso se usou, passou-se a usar outros métodos, como, por exemplo, o método da estrela mais brilhante de uma galáxia. Então, se supõe que a estrela mais brilhante de uma galáxia, todas elas tenham a mesma luminosidade. Então, com isso, você consegue fazer uma estimativa da distância de cada galáxia. Não é um método muito preciso, mas, às vezes, é útil quando você não tem outro método. Existe também uma outra relação Tulley-Fisher, que é usado para galáxias espirais, e que diz que a magnitude absoluta de uma galáxia, a luminosidade de uma galáxia, está relacionado com a velocidade de rotação. Então, se você mede a velocidade de rotação, você sabe qual é a luminosidade da galáxia. Como você mede o brilho aparente, você pode determinar a distância. Esse é um método muito utilizado, é bastante preciso, chamado de método de Tulley-Fisher. também se usa para determinar distâncias de aglomerados de galáxias, a luminosidade da galáxia mais luminosa. Supõe que a galáxia mais luminosa de um aglomerado sejam iguais em todos os aglomerados. O que não é uma boa aproximação, mas é um método útil quando não se tem outro. Um método mais preciso como o terceiro degrau na nossa escada, escada cujo primeiro degrau é a paralaxia trigonométrica, o segundo degrau é o método da Cepheidas e o terceiro degrau é o método da supernova do tipo 1A. Descobriu-se que certo tipo de supernova e aqui vocês veem uma galáxia no qual acabou de explodir uma estrela, essa estrela é uma galáxia do tipo supernova. As supernovas ocorrem em dois tipos, as do tipo 1 e as do tipo 2. As do tipo 2 podem ter comportamentos os mais diversos, mas do tipo 1, elas todas se comportam exatamente do mesmo jeito. Elas não têm hidrogênio no seu espectro e têm curvas de luz muito semelhantes. O que é uma curva de luz? É o gráfico do brilho em função do tempo. Então, quando uma estrela explode em uma galáxia, aqui você tem uma galáxia distante antes da supernova e logo depois da supernova surgiu uma estrela. São fotos tiradas com o telescópio espacial. Uma outra galáxia aqui, antes da explosão e depois da explosão. E aqui uma terceira galáxia e com o surgimento de uma supernova associada. São galáxias extremamente distantes, só puderam ser fotografadas pelo telescópio espacial. Essas galáxias têm brilho em função do tempo bastante semelhantes. Muito semelhantes. Essa é a chamada curva de luz. O brilho em função do tempo. Se você pegar e imaginar que você possa normalizar cada uma dessas supernovas para a mesma distância, você pode colocar todas essas supernovas em um gráfico só. Você sabe qual é a distância pelo método da Cepheida. Então, você determina que todas as galáxias, todas as supernovas do tipo 1A, que são aquelas que não têm hidrogênio, têm esse tipo de comportamento. Isto é, o pico do brilho é igual para todos. e você sabe qual é o valor da magnitude absoluta da luminosidade da galáxia, da supernova nesse instante do pico. Se você sabe que no instante do pico todas elas têm a mesma luminosidade, então, você medindo o fluxo aparente, você sabe qual é a distância. Está certo? Você sabe a luminosidade, sabe o fluxo aparente, você mede imediatamente a distância. E este método, como vocês podem ver, é extremamente preciso. Basta ver que a dispersão de pontos nesse gráfico é muito pequena. Então, uma vez que você descobriu uma supernova a uma distância muito grande, mas muito grande mesmo, bilhões de anos de distância, pode-se medir supernova do tipo 1A. Se você pode provar que essa supernova é do tipo 1A, então, você pode medir a distância dela com grande precisão. E, com isso, você pode chegar a distâncias realmente inacreditáveis até algumas décadas atrás. E este método foi essencial para se descobrir a existência da energia escura. A existência da energia escura foi provada usando-se este método aqui, da supernova do tipo 1A, que mostra a enorme importância dele. Mas, essa supernova, a supernova do tipo 1A, elas só podem existir como método porque existiram dois métodos anteriores, o da Cepheidas e o da Cepheidas só pode existir por causa da paralaxe trigonométrica. Então, é uma escada e é importante a gente sempre se lembrar disso, de que as distâncias extragalácticas têm diversos métodos, um método baseado em outro método. Alguém poderia se perguntar o que faz com que todas as supernovas do tipo 1A tenham exatamente o mesmo comportamento. E as supernovas do tipo 2 não têm exatamente o mesmo comportamento. As supernovas do tipo 2 são ricas em hidrogênio. A gente sabe hoje que elas vêm da explosão de estrelas de grande massa. Mas, as estrelas de grande massa podem ter massas muito diferentes. Podem ter 10 massas solares, 20 massas solares, 30 massas solares e, dependendo da massa, a explosão vai ser diferente. As supernovas do tipo 1A, elas todas ocorrem quando uma anã branca atinge um limite que é chamado limite de chandraseca que é de 1,4 massas solares. Aí, ela explode porque uma anã branca deixa de ser estável. Portanto, ela explode quando atinge esse valor. Então, sempre que uma anã branca atinge esse valor, explode. Portanto, a explosão sempre ocorre sob exatamente as mesmas condições. E, portanto, o resultado tem que ser idêntico. não importa em que galáxia que ela vai ocorrer. E, portanto, o método da supernova do tipo 1A é uma espécie de método da vela padrão. Você tem velas exatamente com a mesma luminosidade. Então, se você distribui essas velas ao longo do campo, você pode determinar a distância exata em que ela se encontra. medindo o fluxo aparente. Você sabe exatamente o valor do fluxo absoluto. É uma vela padrão. Supernova tipo 1A são uma vela padrão extremamente precisa. E, portanto, tem uma enorme importância na astrofísica extragaláctica e na cosmologia. Na cosmologia por quê? Porque, como elas são muito luminosas, elas podem ser vistas a distâncias onde nenhum outro método funciona ou, quando funciona, é muito menos preciso. Não existe um único método, existem vários métodos, alguns mais precisos, outros menos precisos. Em geral, todos eles baseados em degraus inferiores. é a chamada escada da escala de distâncias extragaláctica.